Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui no canal. Hoje o unboxing diferente e especial, beleza? O unboxing com review do Starter Deck número 7 de One Piece, o Starter Deck amarelo da Big Mom. Esse Starter Deck não é dos mais atuais, tanto que eu vi alguns reviews, alguns unboxings bem antigos aqui no YouTube. Por que eu decidi trazer esse unboxing pra vocês? Como vocês, pelo menos a grande maioria de vocês, viu o meu vídeo de review sobre One Piece, vale a pena jogar One Piece? Se você não assistiu esse vídeo, dá uma olhadinha. Cara, primeiramente assim, eu tenho que agradecer a vocês. Galera, comunidade do One Piece, tá? Galera que talvez não seja da comunidade do One Piece, talvez seja da comunidade do Magic ou de outros card games. Mas que assistiram o meu primeiro vídeo sobre One Piece, que comentaram, deixaram like. Gente, eu tenho que agradecer a vocês do fundo do meu coração. O vídeo do One Piece foi o segundo vídeo mais assistido do último mês. Só perdeu pro meu guia do pré-release de Eldraine, né? De Magic The Gathering. Foi o segundo vídeo mais assistido. Então eu queria agradecer muito porque esse feedback de vocês, a resposta de vocês, me fez querer trazer mais vídeos. Inclusive, ó, vou dar um spoiler pra vocês. Eu já peguei alguns boosters avulsos, tá? Lá na Epic, que é a loja de card games, cara, a maior loja de card games do Brasil, parceira do canal. Tô desenrolando com eles um código de desconto, um cupom de desconto pra vocês comprarem o One Piece lá no site. Além desses boosters que eu peguei avulsos, que eu vou fazer conteúdo lá pro meu Instagram, se quiser me segue lá. O link tá na descrição aí do meu Instagram. Eu vou trazer pra vocês em breve também um unboxing, tá? Da mais nova coleção de One Piece, se eu não me engano, a OP04, que tá chegando no Brasil. Vai ser lançada no final do mês. Talvez, talvez, quando esse vídeo estiver indo ao ar, esse unboxing já tenha saído no canal. Então dá uma procurada aí. Qual que é o meu intuito, pessoal? Eu comecei o One Piece há pouco tempo e eu não tô querendo ter uma relação de competitividade muito grande com o jogo. Por quê? Porque eu achei o jogo muito gostoso pra jogar casualmente. É um jogo fácil de jogar, mas que ele tem diversas interações que é legal você ir descobrindo. Por isso, eu quis trazer o unboxing com o review do starter deck amarelo da Big Mom. Eu tive o prazer de jogar lá na Epic algumas semanas atrás e um camarada me emprestou o deck amarelo dele e me ensinou a jogar. Até então, eu só tinha jogado com o deck vermelho do Luffy e o deck verde do Kid. O vermelho do Luffy é um deck bem agressivo. O do Kid, ele é um deck que também tem ali uma linha de raciocínio bem parecida com o deck mid-range, né? O estilo mid-range, pra quem conhece a nomenclatura de card games, ele é um deck que é um pouco agressivo, mas não tanto quanto o deck vermelho. Ele também tem alguns teores ali de controle, etc e tal, mas também não é um deck muito de controle, né? Então, é um deck legal, não é muito fácil de pilotar. E esse deck amarelo é um deck completamente diferente desses dois outros decks. É um deck que ele lida com a vida, com as suas cartas na sua vida. E eu achei isso incrível, porque é um deck difícil de pilotar, difícil de jogar, mas, pô, muito gostoso. Parece que quanto mais você vai jogando, mais você vai descobrindo interações, né? E, inclusive, esse menino que me prestou o deck dele pra jogar, me mostrou um deck mais competitivo, né? Amarelo, me pareceu incrível. E, assim, eu tô seguindo nessa pegada, tá, pessoal? Eu vou focar primeiro no review, no resumo aqui, no unboxing dos pré-montados, dos starter decks, tá? Inclusive, eu vou pedir pra vocês deixarem nos comentários qual o próximo starter deck que vocês querem ver no canal. Querem ver azul, o preto, o roxo, deixa eu ver se faltou alguma outra coisa. São seis cores, né? Amarelo, verde, vermelho, azul, preto e roxo. Acho que é isso. Se eu errei, me corrijam aí. Mas deixem nos comentários qual o próximo. Vocês querem ver o deck novo do Luffy, o preto? Querem ver algum outro deck? Deixem nos comentários pra eu trazer pra vocês o próximo unboxing. Falando sobre gameplay, já gravei uma gameplay com o deck do Luffy, com o meu camarada Brunão. Vou trazer em colaboração com ele, é outro cara que tá fazendo bastante conteúdo, conteúdo muito legal de One Piece. Vou, em breve, trazer uma gameplay no canal com o deck vermelho contra o verde, os starter decks, pra ajudar principalmente a galera que tá começando agora a entender melhor como que joga, beleza? E aguardem que, muito em breve, eu vou começar a fazer report de eventos lá na Epic também. Toda sexta-feira, às 7h30 da noite, tá tendo o semanal de One Piece. Eu vou começar a jogar esse semanal com o starter deck e vou tentar evoluir a cada semana melhorando, conversando com as pessoas. Então, eu vou trazer um report aqui no canal também. Mas pra isso, galera, lembrando, pra isso, eu preciso muito do apoio de vocês. Então, comunidade aí de outros card games, né? Galera que já me acompanha por causa do Magic e por causa de outros card games, que está entusiasmada com o One Piece, não deixa de comentar, não deixa de dar like nesse vídeo. E a comunidade do One Piece, que é uma comunidade muito maneira também. Tô começando a conhecer agora essa galera. Deixa aí também nos comentários dicas, sugestões, feedback, tudo que vocês puderem deixar. E o likezinho também, pra eu poder trazer mais aí conteúdo de One Piece pro canal. E eu espero que em breve nós tenhamos aí uma comunidade. Eu tenho fé, galera. Eu boto uma fé enorme. Ó, primeira coisa de tudo, tá? Eu já vou parabenizar muito a Bandai, tá? Independente de qualquer coisa, essa caixa é uma caixa que lembra um anime e é uma caixa que dá pra gente abrir sem destruir a caixa. Nenhuma empresa que eu conheço, pelo menos, posso estar exagerando, né? Mas nenhuma empresa que ultimamente que eu tenho tido contato com produtos desse tipo, nenhuma delas vem com caixas que você simplesmente pode pegar depois e guardar. É isso. Eu tenho as minhas outras caixinhas. Não vai dar pra ver aqui agora. Tá ali no fundo do meu cenário. As minhas outras caixinhas. E eu pretendo guardar bonitinho ali, como se fosse anime. Cara, como se fosse mangá, na verdade, né? Não anime. E eu acho incrível. Parabéns por isso, tá? Vamos ver o que vem aqui nessa caixa, tá? Primeiramente, a gente vai ter o livrinho de regras que eu gosto muito. Gente, isso aqui é uma coisa singela, tá? É um papel que o meu viu até meio... Tá, eu elogiei a caixa, mas o papel o pessoal guardou de qualquer jeito, né? Ele vem aqui atrás desse papel o guia de regras. Gente, isso aqui são todas as regras do jogo. É isso. As regras do jogo cabem num papel. É um jogo simples. Não é um jogo fácil, não é um jogo bobo, mas é um jogo simples de você começar a aprender. E, obviamente, pra evoluir nele, demora um tempo. Como todo card game, como todo jogo de estratégia, tem aí suas nuances, né? Mas pra aprender aqui é muito, muito, muito fácil. E eu gosto muito que vem isso aqui. Gente, isso aqui, novamente, é... Cara, é um papel. Isso aqui estraga à toa, né? Você não vai ficar usando isso aqui direto. Mas pra começar a entender onde que fica cada área de jogo. Isso é muito importante. Vem aqui as fases do jogo. Vem cada área. A área dos personagens, do seu líder, do stage, deck, trash. A área dos custos, né? O dom, o deck de dom. A sua vida. Cara, é... É... Realmente, eu tenho que dar os parabéns pra Bandai. Eu gosto muito desse... Desse estilo aqui. Agora, como que eu vou dobrar isso aqui de volta, né? É isso. É isso, rapaz. É isso. É isso. Beleza. É isso. Não tenho que me preocupar com isso. Tiago do futuro que se preocupe. Como é que ele vai dobrar aquilo dali? E aqui nós temos já um nicho. Já diferente dos primeiros dois decks que eu abri aqui no canal, né? Já vem, ó... Dentro disso aqui. Não vem mais só com aquela fitinha aqui solta, né? Que também trazia um certo risco, né? Enfim, de manuseamento. E agora vem nesse plástico aqui. Que a gente só abre, ó. Fácil também de abrir, ó. É até um plástico que dá pra você reutilizar se precisar. E olha que beleza. Temos aqui o nosso deck. Obviamente, começando com a nossa líder. A Charlotte. E olha que foio bonito, né? Recentemente, eu fiz um unboxing de decks... Starter decks de Lorcanna. O novo card game da Disney. Que eu tô extremamente hypado também. Só que é um jogo que não vem pro Brasil por enquanto. Então vai ser muito difícil ter acesso. Conseguir, por sorte. E uma grande ajuda de um amigo meu. E eu fiz uma análise, né? Vocês podem ver aí no canal. Se vocês não viram ainda. Vai ter três análises. Vão ser três unboxings de três decks diferentes. E, cara, o foio dele... Tá muito ruim. Tá muito feio. Tá triste, assim. Pra dizer o mínimo, tá triste. A qualidade baixíssima. E, pô, eu sinceramente não esperava isso de um produto com a marca da Disney. Já o One Piece, cara... É sensacional, assim. As cartas completamente diferentes, né? Tem carta com fundo de mangá. Tem uns foios diferenciados. Tem umas cartas que parecem ser texturizadas. Então, assim... Pô, só elogios, tá? Pras cartas de One Piece. Aqui a gente vai ter a Charlotte, Lin Lin, né? Eu tô assistindo... Eu assisti já a série de One Piece. Né? A série animada. A série live action. E tô assistindo também o desenho animado. Mas ainda não cheguei no episódio 100. Tô no episódio 90 e pouco. Eles acabaram ali de pegar o... A passar a história do Tony, Tony Chopper. Acabaram de resgatar ele pra tripulação. Então, tem muitos personagens que eu ainda não conheço. A Charlotte, Lin Lin, é uma delas, né? Ela é a seguinte... Você colocando dois dons nela... Quando ela atacar, você pode adicionar uma carta do topo ou do fundo da sua vida... Né? Na sua mão. Se você tiver dois ou menos vidas, você pode adicionar uma carta da sua mão no topo ou no fundo. É um deck que vai jogar muito com isso, né? Com mexer o topo da vida. Lembrando, a gente tem ali cinco cartas de vida. E aí, quando você tem nenhuma vida e seu oponente bate no seu líder... E você não consegue defender ele, consegue vencer a batalha... Você perde o jogo. Então, manipular a vida é algo muito perigoso. Por isso, é um deck tão difícil, né? De você jogar. Aí, a gente vai vir com o Charlotte Katakuri. Tá? Se eu não me engano, acho que tem até um deck dele... Não dessa carta, mas um deck dele que tá jogando mais competitivamente. Que acho que o líder é o Katakuri, né? Custo quatro, seis mil de poder. On play. Ou seja, quando joga, você olha até uma carta do topo do seu oponente, né? Da vida do seu oponente. E você pode colocá-la no topo ou no fundo. O que que isso é legal manipular? Porque lembra quando você ataca o líder do seu oponente com sucesso? Ele perde uma vida. A vida ele bota na mão, né? Então, quando ele bota a vida na mão, é recurso. Então, você manipulando o topo da vida dele, você sabe qual recurso ele vai botar na mão, né? Pô, interessantíssimo, né? E aí, o que acontece? Se você tiver menos vida que seu oponente, né? Esse personagem ganha rush. Ou seja, ele pode atacar no mesmo turno que ele entrou em campo de batalha. Custou quatro. Interessante, né? Interessante. Bateu quatro, seis mil. Ó, vem dois dele. Os dois foio. Isso é uma coisa legal também. One Piece não economiza, né? Meus amigos, obrigado. Olha só. Um deck. Um deck pré-montado com cinco cartas foio. Cinco, tá? Não é uma, não são duas. São cinco cartas foio. Isso, pra mim, cara, vale muito a pena. Pra mim, até hoje, dos jogos que eu joguei, One Piece foi o que propôs o melhor starter deck pra se começar a jogar com mais valor, custo-benefício altíssimo, tá? Temos aí a outra Charlotte Lin Lin. Essa é personagem, não é líder. E no on-play, você... Seu oponente escolhe um. Seu oponente escolhe um. Ele joga fora uma carta do topo da vida dele ou adiciona uma carta ao topo da sua vida. Nossa, ele perde uma vida ou faz você ganhar uma vida, né? Caraca, legal, legal. Tem provavelmente duas dela também, ó. Cara, olha só a carta... Pô, surreal. Olha esse foio, cara. Surreal de lindo, surreal de lindo. Aí a gente vai ter aí... Charlotte Anana, né? Custa um 3 mil, tem mil de counter. Provavelmente vamos ter quatro dela. É... Outra coisa legal é um deck que vem com as quatro, né? Normalmente, alguns outros decks... Magic, por exemplo... Eu não sei como é que é Pokémon Yu-Gi-Oh! Se você joga Pokémon Yu-Gi-Oh! Deixa nos comentários pra eu saber. Mas pelo menos o Magic, os decks de Lorcanna que eu abri... Gente, podem jogar quatro cartas e esses decks não vêm quatro cartas, tá? Raramente, né? O de Lorcanna, nenhum deck veio quatro cartas. Quatro cópias, no caso, né? Os de Magic, alguns vêm normalmente as cartas... As não raras, né? Enfim, as raras vão vir duas, uma no máximo. É... Charlotte Snack, custa um 5. O Dom 1, quando ele ataca, você pode colocar uma carta... A carta do topo ou do fundo da sua vida na sua mão. E aí, esse personagem ganha Banish e mais mil de poder. Banish é muito roubado. Banish, basicamente, quando ele acerta a pancada no seu... No seu... No líder do seu oponente, ele não bota... Não compra a vida. Ele não bota a carta da vida na mão. Ele bota no trash. Nossa, é muito forte. É muito forte. Sem intrigar. É muito forte. Muito bom essa carta. Temos três ou quatro? Será que quatro? Quatro cartas dessas. Olha, surpreendente. Não sei se essa carta joga competitivo, mas é uma carta bem forte. É... Custo 4, 5 mil. Charlotte Daifuco. É... Dom 1. Quando ataca, você pode ensinar uma carta do topo ou do fundo da sua vida à sua mão. E aí, pode colocar até uma carta da sua mão. É isso? Até uma carta do topo do seu deck na sua vida. Pô, legal. Muito legal. Melhor ainda, né? Do que colocar a carta da mão na vida. Porque você tá comprando uma carta e aí você pode manipular ali o topo. Colocar alguma carta com trigger. O trigger, quando você... Vamos ver se tem alguma... Deve ter algumas cartas aqui com trigger. É... Quando você revela aquela carta da sua vida, quando você compra, você pode revelar ela. E aí, ela trigger. Ela faz um efeito na hora. Então, isso aqui é maravilhoso. Você manipula o topo, joga essa carta, compra aquela carta do topo, faz o efeito dela no trigger. Ainda coloca uma do seu deck no topo do seu grimorio. Será que tem quatro dessa? Só duas. Essa aqui, provavelmente, é uma carta muito boa. Só vem duas, né? Não sei se ela é cara, mas... É uma carta que me parece que vale a pena jogar com quatro. Charlotte Flamp. Custo 2, 4 mil. Bate muito bem. E tem counter de mil, né? Counter de mil. Vai vir quatro dela. Não me parece ser uma carta, assim, tão forte também. Parece ser bem substituível. Temos aqui o Charlotte Brulie. Né? Custo 3 mil. E mil de counter. E é o blocker. É... É ok. Ok. É um custo 3 blocker. Ah! Olha aqui. Olha aqui o trigger. Interessante. Eu já ia falar. Essa carta, eu acho que pode ser substituída facilmente por uma carta de custo menor, que seja um blocker também. Mas essa aqui tem o trigger, ó. Então, quando você comprar essa carta da sua vida, você pode jogar lá na mesa. Então, cara, isso é ótimo, sabe? Pro deck manipulo o topo. Será que a gente vem três? Sei lá. Não. Duas só. Essas cartas que só vem duas, a gente já se liga logo, né? Que podem ser cartas fortes. E olha, eu vou te falar. Eu tô surpreso. A gramatura, principalmente porque eu manipulei outros card games recentemente. Eu fiz unboxing de Magic hoje. Gravei unboxing de Magic hoje. Gravei unboxing de Lorcanna hoje. Então, manipulando as cartas, eu sinto que a gramatura do One Piece é uma gramatura até um pouquinho maior do que a gramatura do Lorcanna. Não sei se do Magic também, mas, cara, é bem interessante, tá? Eu gosto muito, cara. Pra mim, é uma coisa que me traz ainda mais vontade de jogar o jogo. Quando o jogo tem qualidade. Qualidade de ilustração, qualidade no material, qualidade na apresentação. Então, os foios pra... Pô, cara, surreal, tá? Surreal. Tô muito feliz. Charlotte Pudding. Custo dois, três mil. Counter, dois mil de Counter. Isso é bom, né? Counter, dois mil, protege bem. Você olha uma... Quando você joga ela, você olha a carta do topo. É... From the top of your... All your opponents. Então, do topo da sua vida ou do topo da vida do oponente. E coloca ela no topo ou no fundo. Então, você pode manipular tanto sua vida, né? Sua pilha de vida, quanto a pilha de vida do oponente. Aqui nós temos quatro dela. Essa carta eu acho que é boa. Não sei. Galera que joga One Piece, me diz se essa carta é boa. Me parece boa. Dois mil de Counter. É uma carta de custo dois, né? Então, entra cedo e já te manipula o teu topo desde cedo do jogo. Ou do oponente. Me parece uma carta boa. Charlotte Mondor. Só tem Charlotte aqui, né? Custo três, quatro mil. Counter mais mil. É... Na main, você pode ativar. É... Você vira ele e adiciona uma carta do topo da sua vida à sua mão. E aí, você dá nocaute até um personagem com custo três ou menos. Nossa! Basicamente, você joga ele na mesa. Vira ele. Coloca uma carta do topo da sua vida na sua mão. Do topo ou fundo na sua mão. E você nocauteia. Ou seja, manda pro Trash um personagem de custo três ou menos. Pode estar em pé, virado. Caraca! Deve vir duas só. Essa carta me parece ser forte. Vem duas só. E essa carta é uma carta que me parece ser forte. Galera do One Piece, eu vou sempre perguntar pra vocês. E aí? Vale a pena botar mais duas dessa daqui em deck? Essa carta é forte mesmo? Ou duas tá de bom tamanho? Lembrando, gente, que eu não tenho pretensão nenhuma nesse momento de fazer os decks top tier de metagame. O que é top tier de metagame? São os melhores decks competitivos do jogo. Não tenho. O que eu quero é comprar esses baralhos, esses decks de iniciantes e melhorá-los aos poucos. Principalmente com pouco budget, né? Não investindo, né? Porque é muito fácil. Se você quer jogar competitivamente o jogo, você pode pegar 4 mil reais aí do seu bolso e montar um baralho top 1 do metagame que tá ganhando tudo, aprender a jogar com ele e vai na fé. Agora, você começar jogando com um baralhinho pré-montado e jogando e aprendendo aos poucos, melhorando aos poucos Pô, isso não tem preço, né? Essa carta aqui eu achei legal. É o Zeus. É custo 3, 3 mil. Na sua main você pode virar ele. E aí até um dos seus Charlotte Lin-Lins ganha banish. Charlotte Lin-Lin é essa menina aqui, né? E nossa querida líder, né? Essa menina aí, ó. Lin-Lin. Charlotte Lin-Lin. Então, uma das suas Charlotte Lin-Lin ganha banish esse turno. Ou seja, quando bate na vida, faz a carta de vida aí direto pro Trash. É isso, basicamente. Virar ela. Mas ela é uma carta um pouquinho fraca, né? Ela custa 3, só 3 mil de poder. Então, lembrar, assim, que... Lembrar de fazer esse trigger, assim, na esperteza. Pra realmente bater, conseguir fazer esse banish. Porque você provavelmente vai perder ela no próximo turno, né? É isso. Vamos ter 4 dela. Não tem 3, né? Ou é 2 ou é 4. Isso é legal. Barão Tamago. Custa 4, 6 mil pontos. Que é pra bater mesmo. Não sei o quão bom esse tipo de carta é num deck como esse, que a gente quer manipular bastante. Por exemplo, um custo 4, 6 mil num deck vermelho, que é um deck agressivo. Então, quer botar muito poder na mesa quanto antes. Eu entendo. Nesse deck aqui, pela minha experiência de card game, não faz muito sentido. Mas, pode ser que no One Piece seja diferente. Custa 3, 3 mil. Prometheus, né? Ele... Na main dele, você pode deitar, né? Virar... O REST, gente. REST é virar, beleza? É isso. É o famoso TEP do Magic, né? Enfim. Ah, não sei como é que é a nomenclatura disso no Yu-Gi-Oh! Ou no Pokémon. Mas é basicamente virar. No Lorcan é EXERT. É isso. Cada card game vai chamar o nome, mas no final do dia tudo virar. É... Até um do seu Charlotte, ele nem ganha. Double Attack. Olha, se você tem isso aqui com a nuvenzinha... A nuvenzinha tem 4. Nossa, moleque. Se você tem a nuvem e o sol, o Prometheus e o Zeus... Cara, você dá ataque duplo pra Lin-Lin. Ela vai bater a primeira vez. Vai banir uma carta. Vai bater a segunda vez. Vai banir de novo. Gente, surreal, né? Surreal, né? Será que vem 2 ou vem 4 também? Ó, vem 4, mano. Achei essa carta muito forte também. Combina bem. Eu não tiraria essas duas. Pois o sol, o Prometheus e o Zeus eu não tiraria desse deck. A gente tem o Pecons. Custo 3, 5 mil. Mesma coisa daquele outro. Custo 4, 6 mil, né? Também acho que é uma carta... Me parece ser substituível, né? Vem 4 aqui. Então já temos alguns slots aqui. E agora começa... Acho que acabou os personagens. Agora começam os eventos, tá? A gente vai ter aqui... Custo 5, sou o Pocos. Que é o seguinte. Na fase principal, né? Na sua fase principal, seu Open escolhe. Ele joga fora uma da vida dele ou adiciona uma do topo do seu deck à sua vida. Mesma coisa que aquela outra carta... Esse cara aqui? Não. Aqui. É a mesma coisa que a Charlotte Lin-Lin faz, né? É a mesma coisa. Só que no caso aqui é um custo 5, 2 a menos. E é um evento, né? Ou seja, uma ação que você faz ali. Só que o legal disso aqui, ó... Activate this card's main effect. Então se isso aqui vier da sua vida, você consegue trigar. Então o ideal é você sempre ter essa manipulação. Conseguir colocar isso aqui na sua vida. Entendeu? Então é pra não ter que pagar esses 5, né? Sou o Pocos. Muito forte. Vem 4 dela. Sou o Pocos é muito, muito forte. Muito legal essa carta. E a gente vai ter o Power Mocchi. Mocchi, Mocchi. Power Mocchi. É o custo 1. É um counter. Então isso aqui você vai usar normalmente pra se proteger. Você olha uma carta do topo do seu... Da sua vida ou da vida do seu oponente. E coloca ela no topo ou no fundo, né? E aí até um dos seus leaders ganha mais 2 durante essa batalha. É pra se proteger e se protege, né? Da 2 mil de poder. Manipulando ainda o seu deck. E aí quando ela é trigada, né? Quando ela tá na sua vida e você compra ela, você compra uma carta e aí olha o topo do seu deck, da sua vida ou da vida do oponente e coloca. Então você vai comprar uma carta e vai manipular, entendeu? Bem legal essa carta aqui também. Acho que a gente vem 4 dela também. Não, vem 2 só. Queen Mama Chanter. É um stage. Olha aí, ó. Custo 2. Você vira ela. Você pode adicionar uma carta do topo ou do fundo da sua vida à sua mão. E aí você adiciona até um dos seus personagens com custo 3 ou menos. Não. É, com custo 3 do topo. Caraca, calma aí. Add up to one of your characters with a cust of 3 to the top of the owner's life. Cards face up. Meu Deus. Você adiciona até um personagem com custo de 3. Tem que ser especificamente 3. Ao topo, né? Da vida. Eu não sei. Essa carta me parece uma carta complexa de jogar, tá? Me parece uma carta complexa. É um stage. O stage ele fica na mesa. É diferente do evento, né? Ele é igual personagem. Só que você pode ter só um por vez. E ele fica ali na mesa. Eu não sei. Deve vir 2, né? Então vem 2 e aí acabou o nosso deck. Agora é o nosso deck de dom, né? Todos os decks vêm com 10 dons. Os dons são os recursos básicos, né? Do One Piece. Então todos os decks aí vão vir com dons. E, cara, eu tô doido pra jogar com esse deck novamente, né? Eu joguei uma vez só com ele. Achei divertidíssimo. Mas, por incrível que pareça, dos 3 decks que eu tenho, né? Esse amarelo, o verde e o vermelho. Esse foi o que eu mais tive vontade de pegar, jogar mais com ele e melhorar ele. Não sei se é uma coisa comum. Rapaziada, galera do One Piece. Deixa nos comentários pra eu saber se isso é uma coisa comum ou não, tá? Desse deck amarelo, assim, ser tão encantador, né? Porque pra mim foi, tipo assim, eu, cara, olhei ele assim e achei esquisito à primeira vista. E jogando, achei incrível. Lembrando, galera, lembrando. Esse é meu terceiro deck. Eu tô com vontade de colecionar todos. Mas, como produtor de conteúdo, como isso aqui é meu trabalho, eu quero fazer conteúdo de todos os decks. Tanto unboxing quanto gameplay. Então, deixa nos comentários aí embaixo qual o próximo deck vocês querem que eu traga aqui. O ST03, 04, 05, 06, 08, 09. Tem muito, muito, muito deck pra gente trazer. Deixa nos comentários pra eu saber. O que for mais comentado, mais votado, eu vou trazer pra vocês no próximo unboxing. E não esqueçam de se inscrever aí no canal se ainda não são inscritos. Porque, muito em breve, se tudo é certo, ainda esse mês, ainda em setembro, sai nossa primeira gameplay. Eu fiz uma gameplay no estilo POV, né? Point of view. Quero saber a receptividade de vocês. Eu acho que a ideia foi muito mais trazer o conhecimento do jogo. Como que funciona a mecânica do que realmente uma coisa muito audiovisualmente bonita. Mas, de qualquer forma, o feedback de vocês é muito importante. Então, continua acompanhando aí o canal. Se inscreve, ativa o sininho pra ver esse vídeo. Porque eu quero muito feedback de vocês em cima dele. Devo testar outras coisas diferentes, mais pra frente também, tá? E, cara, toda sugestão, todo feedback, toda crítica construtiva é sempre muito bem-vinda, tá? Eu quero muito continuar produzindo conteúdo de One Piece. Cara, eu amei a série live action. Tô curtindo muito assistir o anime, apesar de ainda estar nos 90 primeiros episódios ali. Ainda não bate nem o centésimo episódio ainda. E tô cada vez mais animado com o card game. Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Obviamente, lembrando novamente, se curtiram, deixa aí o likezão. E eu vejo vocês, tomara que muito em breve, em um próximo vídeo de One Piece. Tamo junto! Um beijo no coração de vocês e até a próxima! Valeu!